Subseção 4ª. Das modificações da penhora Artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao execuente. § 1º. O juiz se autorizará a substituição se o executado. Inciso 1º. Comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis. Inciso 2º. Descrever os bens imóveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram. Inciso 3º. Descrever os semoventes, com indicação de espécie, de números, de marca ou sinal e do local onde se encontram. Inciso 4º. Identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento, é. Inciso 5º. Atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2º. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como obter-se de qualquer atitude que dificulte ou embarasse a realização da penhora. § 3º. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requira com expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4º. O juiz intimará o exequiente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. § 4º. Artigo 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora a si. Inciso 1º. Ela não obedecerá a ordem legal. Inciso 2º. Ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. Inciso 3º. Havendo bens no foro de execução, outros tiverem sido penhorados. Inciso 4º. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Inciso 5º. Ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Inciso 6º. Fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, ou Inciso 7º. O executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Artigo 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Artigo 850. Será admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Artigo 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se Inciso 1º. A primeira for anulada. Inciso 2º. Executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Inciso 3º. O exequente desistir da primeira penhora, por serem netijosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando Inciso 1º. Se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração. Inciso 2º. Houver manifesta vantagem. Artigo 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de três dias, antes de decidir. Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada. Parágrafo único. O juiz. 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 Legenda Adriana Zanotto